E aí, João Kleber? Fala, Toninho! Fala o seguinte, hein? Devagarzinho eu tô acertando minhas contas, hein? Olha o que esse doido vai fazer! Moleque! Vamos lá! Vamos rir! Oi! Só isso aqui? Só isso. Ô, safado! Apareceu! Safado? Safado! Ele não falou essa parada pra mim, não, mano. Os meus duzentos pau que você deve aqui. E aí, Manu? O que ele vai fazer? Ei, vai mexer com meus clientes! Tá louco? Não dá ideia, pô, cara. Sei que essa barba aí vai explodir a padaria. Explode o bagulho que eu já não pago mais nada no bagulho. Vem, gadinho, né? Ele tá no jogo, vai mexer. Ó, cara de mim, lá. Deixa meu cliente quieto, rapaz. Ó, a pegada é o seguinte, mano. Vai ter certo de conta. Calma aí. Fica quieto, chega aí, vai. Calma aí, meu cara aí, rapaz. Você sabe o que é certo de conta? Eu sei, sei. O que é que você tá me olhando? Você quieta aí. Deixa meus clientes quietos aí, rapaz. Pô, pera aí, rapaz. Calma, calma. Cala a boca. Ô, aí, rapaz. Ô, quantos que eu tô devendo aí, mano? Pô, pera aí, rapaz. É vulgado, é vulgado. É vulgadinho. Carra de ar. Tá me devendo faz quase um ano. Um ano? Atravessa a rua pra não pagar a conta. É, quer dizer que eu tô... Seu caloteiro e cê falando o meu nome aí na quebrada. Ué, você é o quê? O bagulho é o seguinte, mano. Quer calma? Isso, sony, cê tá louco, velho. Tava ficando mais, velho. Olha o que ele tá bozendo, meu. Eu não sou pilão. Que barbaridade. Cuidado aí com o cliente, rapaz. Tenha calma, pô. Que cliente, irmão? Que cliente? Moleque tá no maior veneno, no maior fome. Não tem dinheiro nem pra comer. Aí cê faz isso daqui, mano. Cala a boca. Baixa a bola. Fica pianinho. Aí eu largo o cara, pô. Vamos conversar nós aqui. Cê soubeu o cara do que você? Fica quieto então, moleque. Cê é louco, cê é louco. Ficaram o veneno? Quanto que eu devo aí, ô, jo? Ih, cê tá me tirando aí, mano. Ô, pera aí. Calma. Eu conheço ele. É brincadeira. Calma, Delício. Calma aí. É que ele me deve, mano. Não dá, Delício. Calma aí, querido. Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Cê tá com fome? Tá com fome? É que ele me deve. Olha, olha, olha. Você tá aqui mesmo, moço. Oi? Só isso aqui? Só isso. Bem bolada essa pegadinha. Muito bem bolada, produção. Pianinho, pianinho, pianinho. Fica de boa, hein? Fica de boa. Eu quero acerto de conta, certo? Tá me olhando por quê? Fica quieto aí, irmão. Ô, fica pianinho aí. Cê resolveu o que pode acontecer. Aqui eu acerto de conta. Pegada é louca. Certo? Quanto que eu tô devendo no bagulho? Você é idiota? Como que você vai se sentir, seu babaca? Ô, querida, eu tô... Você é idiota? É que eu devo ele. Você é idiota, acerto de conta? É que eu devo ele. Me deve há quase um ano. É que eu devo ele. É que eu devo ele. Fica de aí. Se eu tiver esse problema no coração. Eu tenho dinheiro pra te enterrar, querida. E daí? Aqui, ó. O que você tem, seu babaca? Eu acerto de conta. Vamos morrer, vamos morrer. Tá bom, desculpa, querida. Eu tô... Querida, não. Eu não te dou de... Anjo! Anjo! Ai! Ali é uma filha.